Tem dia que as coisas acontecem que é assim, tipo, fora do normal. Tem aquele amor que mexe com tudo aqui dentro, a gente fica nervosa, dá um arrepio, eu chamo de amor marginal. Tem aquele amor que chega devagar, sem avisar, vai dando um cheirinho no cangote, a gente começa a se arrepiar. Tem aqueles amores que são de primavera, aqueles amores que a gente sabe que tem que levar na brincadeira, porque se levar a sério vai ver a queda. Tem amores que chegam sem nem pedir permissão. O amor é para soltar, não para viver dentro de uma prisão. O amor é sobreaquecer a alma, sentir um fervo no coração. O amor não é sexo. Na verdade, eu acho que o amor é uma desilusão. Eu já nem sei quando foi a última vez que eu fui amada, mas eu sei que faz pouco tempo que eu comecei a andar por outro caminho e agora eu me sinto bem aqui. Eu não preciso do seu amor. Eu conheço o amor próprio. E hoje eu só sei amar a mim. Eu conheço o amor aquele amor do seu Senhor. E hoje eu estou falando muito mais bijvoorbeeld. Eu não sei o amor. Eu sei o amor. Eu sei o amor. Obrigado.